Caraca! Alguém tá querendo aprender árabe comigo? Tinha umas palavras, umas frases em árabe ou música em árabe, se você quiser, então, bora! E aí, caraca! E aí, galera, acabei o trabalho agora. Então foi um ótimo dia, cara, corrido demais. Graças a Deus foi muito, muito, muito bem. E daqui a pouco vamos conversar ao vivo. Caraca, bandia, bandia, bandia. Hoje, acordei muito cedo, fui trabalhar. Depois voltei pra casa, treinei. Depois agora tô indo trabalhar. Não marquei com vocês pra visitar aqui no hotel, por causa... Vai ser trabalho hoje até tarde, igual ontem, sabe? Mas, hum... Então, caraca, eu espero desculpa, tá? Mas vou marcar com vocês, não sei, amanhã ou depois. Não vou falar agora, porque não sei como vai ser meu dia. Mas vou ficar qualquer coisa mais um dia em São Paulo, livre, só pra encontrar todo mundo, tá? Ei! Caraca! Nunca esqueça que hoje vai ser o melhor dia do mundo. Mua!